Duas escolas novas do SESI foram inauguradas hoje em Arasatuba e Birigui. As instalações vão atender cerca de 5 mil alunos. Em Arasatuba foram investidos cerca de 14 milhões de reais com o novo prédio. O presidente da Fiesp e do SESI, Paulo Skaff, participou da inauguração. Durante a cerimônia, convênios com prefeituras da região foram assinados para incentivo ao esporte nas cidades. Faz com que as crianças, ao invés de estarem na rua fazendo coisa errada, fiquem praticando esporte. Esporte Duca, esporte da saúde, esporte sem dúvida nenhuma da disciplina. Então esse é o programa Atleta do Futuro. Assinamos com vários municípios hoje também. Ainda em Arasatuba, o SESI anunciou a construção de um centro olímpico na cidade. A data para a entrega do novo espaço está prevista para o segundo semestre do ano que vem. É no nosso terreno em Ipanema, aqui, que já é do SESI, nós fazemos lá uma pista de atletismo sintética para receber até Olimpíadas internacionais, até Olimpíadas. Ou seja, não ter nenhuma restrição. Ela não será de carvão, não será de cimento, será sintética, que custa 5, 6 vezes mais caro que a de carvão, mas ficaria preparado para receber aqui e trazer de novo o Arasatuba como centro de atletismo de São Paulo e do Brasil. O local vai receber o nome de Lucimar Teodoro, atleta arasatubense que já participou de 4 Olimpíadas e há 15 anos é recordista sul-americana nos 400 metros sem barreiras. A construção da pista de atletismo é um sonho antigo. O que você acha que representa isso para o futuro? Busca e conquista de novos talentos. Eu acho que é isso, eu acho que o Brasil e Arasatuba precisam de novos talentos.